Lucas, Lucas é vídeo, você vai olhar, é vídeo. Gente, o que vocês acham agora de mudar o professor de português? Ah, um pouco, um pouco. Olha a baixaria, hein? Tem palavrão. Juliana, ai, o seu vídeo é muito ruim, grava no meu. Eu sei. O seu vídeo é uma merda. Ai, Lucas. Não é nada. É, hoje em dia. Não é nada. Volta a fila, volta a fila, galera. A história é rica, inteligente. Voltamos pela barrocha. A história ainda é pior. A espalha é net, que na nossa base, que era prova de matemática. Ela é rica, que ganha 150 reais por semana. Mas vai a pedra que é o mesmo, que ela não gasta passagem. Bão de boca. Pede para eu dar calote, que eu vou colocar o meu cabrão. Essa é a história. A resolução do seu lado da espalha é boa, que fica toda estorcida. Eu sou muito malvita. A ideia dela que fica. Para entender o que ela está esperando lá na mesa, eu morei um século. Eu quero acertar.